Batalha, Zarya. Lute! Juntos nós somos fortes. Tchau, tchau. Nunca deixe de lutar pelo que você acredita. Isso vai doer por um tempinho. Com passados, dois a zero. Batalha, Han Solo. Com cada morte, vem honra. Com honra, redenção. Veja com os olhos do lobo. Marcado. Perfeito. Compoação. Três a zero. Batalha, Orisa. Clute. Sua proteção é meu dequê principal. Barreira archizada. Cairo. Três a um. BATALHA Cornoz 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 Batalha, fara. Lutem, eu protegerei os meus pra trás. Abastem-se. 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 Três a três. Batalha. Gate. Lutem. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra. Isso é tudo? Vamos lá. Vamos lá. Compris. Três a quatro. Batalha Trace Lutei, não se preocupe A cavalaria chegou Peraí, onde é que custava mesmo? Onde é que custava mesmo? Contração 4 a 4 Batalha Meio Glúten Vale menos Pujar pelo nosso mundo Olha isso Saindo uma muralha de gelo Vitória Jogada da partida Peraí, onde é que custava mesmo? FACEBRA O que você pode ver na deção? FACEBRA Jogada da partida Quando é real? Mas o que você pode ver? Jogada da partida